Música O que a gente está fazendo é o pacificamento para ajudar o nosso público, eu sou docedor, eles são docedores, nós temos casa para jogar, nós temos técnico, então isso aqui eu vou pagar duas vezes, eu prefiro pagar meu só, porque eu vou ficar aqui, certo? Então eu sou sócio do ABC, está aqui, eu e minha filha, somos sócios do clube, minha filha, 8 meses de idade, e Michel, sócio do ABC, sócio do ABC FC, não tem para quem eu estar jogando aqui não, não está pagando aqui não, eu pago lá, estou na minha casa, no casqueirão. Música 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 com o torcedor, com o sócio e o torcedor, com todos nós que queremos jogar na nossa casa. Nós temos estádio, nós queremos jogar no frasqueirão. Carregamos tudo bom e tempo desde que eu nasci, e eu não paro, e eu não paro, não paro não, meu ABC, religião. Federação é a vergonha do Brasil, puta que pariu. Federação é a vergonha do Brasil, puta que pariu. Federação é a vergonha do Brasil, puta que pariu. Federação é a vergonha do Brasil, puta que pariu. Federação é a vergonha do Brasil. A importância do protesto é nada mais respeitar o torcedor, onde uma federação não pode impor, jamais ela pode impor um sentimento popular. Se ele quisesse mandar a gente jogar lá em Mossoró, a partida dele lá em Mossoró, a federação pediu para final sem Mossoró, não, a gente não pode impor. A federação colocou o consenso, a razão de querer uma coisa, não pode. Entendeu? Nós estamos aqui, é um protesto pacífico, cordeiro, e acima de tudo, respeitar o sócio-torcedor. A Bicê Clube do povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho, sei da terra, vou te dar, eu vou para o gramado, meu A Bicê jogar. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga com classe e com raça pra ganhar. O Alimentaio fica no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido. A Lofrasqueira aqui vai haver show de bola, o ABC é o mais querido, vai jogar. A mina vai pra rede, o goleiro vai rebolar, vou me dar gol quando o barbante balançar. O ABC é a vida da Frasqueira, e o Frasqueirão é a vida do ABC. Com sua classe, quando entra no gramado, faz negros, dança a chachada, e o vale é pra valer. Chega para ganhar, chegou a hora, vamos ganhar, vamos ganhar. Com sua classe, quando entra no gramado, faz negros, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido. A Lofrasqueira aqui protestando contra essa federação, a exemplo do que fez a dupla atletiva, todo o Brasil a gente tem que se espelhar. A CBF é o grande câncer do futebol brasileiro. As federações são a base, derrubando as federações, nós vamos derrubar a CBF. Ali foi um grande marco do futebol brasileiro, na minha opinião. Então o que está acontecendo aqui hoje, é uma continuação, com a sacanagem que a Federação Norte Rio Grande do Futebol está fazendo por nós. Só se tem que pagar junto na final, no grande momento do campeonato, isso não existe. Está na hora de mudar tudo isso e hoje a gente está dando um grande passo aqui no futebol apontiguar. É um protesto legítimo, primeiramente. A favor dos nossos direitos como torcedor Torcedor que vem sempre a campo Torcedor esse que passa por dificuldades Que tenta expressar um pouco de alegria dentro do campo Tenta extravasar um pouco Diante de toda semana de problemas e tal Mas um protesto legítimo da massa alvinegra Que só quer fazer uma festa Só quer apoiar o clube Enfim, é um protesto que vale a pena Parabéns ao movimento Camisa 12, Garro Vinegra e demais torcedores do ABC Parabéns realmente Eu, como torcedor vinegro, desde a época do Machadão Apoio realmente essa torcida Estou aqui, estou realmente não dentro de campo Apoiando o clube, mas estou aqui fora Apoiando de coração ao movimento A todos que vão nessa torcida Parabéns, galera Apoio de coração ao movimento Apoio de coração ao movimento É um absurdo o que essa federação faz com a gente Timos do interior já desistiram do estadual E ninguém move uma falha para ajudar Sendo a sétima federação que é a mais arrecada no Brasil Fora essa bonita Fora essa bonita Fora essa bonita Fora essa bonita E se a fraqueira se unir Você é tranmindo e vai cair Isso é fraqueira se unir Você é tranmindo e vai cair Senta aí, eu tô falando... Senta... Senta aí, porra. Não quero ir até lá, meu irmão. Cor! Oh, oh, oh! Zetrabique! Zetrabique! Vai! Vai! Fogo! Fogo! E se o povo se unir Zetrabique vai cair E se a fresqueira se unir Zetrabique vai cair Vai cair, vai cair Zetrabique vai cair Zetrabique vai cair Eu tô feliz por estar participando Desse movimento aqui histórico É a primeira vez que todas as torcinhas Do ABC se reúnem Pra discutir o futebol potiguar O futebol potiguar Ele tem que deixar de ser feito Pra elite Ele tem que deixar de ser feito pros empresários Pra realmente voltar Pra quem realmente Participa do futebol Que é a Câmara Trabalhadora O ABC é o clube do povo E eu acho que Eu acho que esse é o primeiro passo Pra gente Devolver o futebol potiguar Pra classe trabalhadora O ABCdista Que sempre foi identificado com o povo É... Eu acho que por isso O ABC É... Ele... Ele tem que ser exemplo Pra todo tanto assim, sabe? Eu acho que o que o ABC fez hoje Ele tem que ser feito de exemplo Pra América Pra Aliquim Pra qualquer pessoa Pra qualquer time O ABC Ele é... Ele é... Ele sempre foi Ele sempre foi... Ele sempre foi vanguarda E ele hoje Mostrou que é vanguarda Eu acho que o 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 que A gente tá aqui presente, né, juntamente com todas as funciras organizadas do ABC, aqui eu venho representando a Cidade da Garrova Negra, eu, Sandrique, Liro, tamo aqui junto, contra essa federação medíocre, de merda, que tá, e quem entrou aí dentro hoje, tá mostrando que tá sendo complacente, viu, não vamos apoiar essa seméquence não, a gente tem casa, o Prasqueirão é nossa casa, o nosso conjunto é, sei lá, ou então a gente vai ficar aqui fora de tudo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL